Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa série é Redjazz por Redjazz. Bom, uma pausa sempre bem-vinda, né? Depois de uma pequena pausa aqui, eu reparei que temos essa missão. Proteger nossos bretões, bretões, eu não sei a tradução, exatamente. E Uncover, Uncover, fica aqui, encafa. E eles são sunnis, ou seja, se eu pego essa missão, na qual eu vou pegar, eu ganho um Chaos Belly com Kafa, que era o que eu queria. Vou atacar Kafa, vou fazer com que eles, vou forçar a conversão de religião deles. E vou tomar aquela província. Ok. Chaos Belly contra Kara. Kara, você é aliada com quem? Com ninguém, na verdade. Você está por si, só. Declarar guerra em você, ninguém te ajuda. Oh, oh, coitada. Take, Kara. Take, Kara. Ok. Declarar guerra contra Kara. Minha opinião dos otomanos, em relação aos reis de Rejaza. Aumentou um pouquinho. Saia daí. Deixe os homens trabalharem. Nasci. Enquanto isso, meus exércitos chegam aqui em Ancobá. O sofá limite aqui é muito pequeno. Ganhar piedade. Com certeza ganhar piedade. Ganhar piedade. Vamos declarar guerra agora, em Kapa. Nossa piedade vai aumentar. Blood War. Vamos direto para Ancobá. É o que vamos deixar. Temos aqui. Temos... Highlands? Highlands. Mountains. Essa alimentação é bojão. Compliquei sua vida. Ou não. Meu Deus, como eles são rápidos. Quanto de manubra tem esse cara? O outro. Malditos. Vamos atrás deles. Ok, exércitos de estúdios. Qual sucesso? Vamos tentar pegar esses exércitos. Mais algum prestígio daqui. Mais algum prestígio daqui. Mais algum prestígio. Vamos pegar os belos contra a Kiwa. Vamos continuar fabricando o Plain de Kiwa. E só então atacaremos Kiwa. Que é um país interessantíssimo. Pela produção de dinheiro. O que eles têm? Ok. Exército de Kappa com sucesso A opinião de Lujarat vai diminuir em 25 mas eu vou aumentar em 5 no Trade Power Ou a opinião vai aumentar em 25 e eu vou perder o Trade Power Onde? Nos hindus? Os hindus? Aqui, aqui Dependendo de onde não me interessa Indus aqui Aqui Posso ser ou não amigo de Lujarat? Lujarat você gosta ou não? Não gosta Vamos ganhar, diminuir minha relação informática com você E melhorar Nossa relação com você Minha relação com você Hum Talvez E somente talvez Ser amigos Do Baschistan? Baschistan 11 mil homens apenas Não seria mais do que distração para o monstro ministro E já não foca A gente está A gente está Vamos bater Ok, vamos nos consensos da naveira Kappa, não adianta Kappa, é o seguinte Eu preciso de mais um líder diplomático Onde foi isso? O que aconteceu aqui? Quem entrou na sua guerra? Ninguém O que aconteceu aqui? O líder militar bem forte aqui O líder militar bem forte aqui 5 ou 2? O Chiruban O Chiruban está em guerra? O Chiruban está em guerra? O Chiruban está em guerra? Ok Vocês fazem parte da minha Algo que está me incomodando Não sei se a música está muito alta Vamos ver Não sei se a música está muito alta Não sei se a música está muito alta Mas vou mostrar Ok 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 O que eu posso fazer é O que eu posso fazer é Você revocar seus quarks aqui Isso me ajudaria no National West Imagina O Chiruban 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 Vou pegar mais um lugar que é Chiruban O Chiruban Eu deveria estar focando agora Contra os administrativos Mas eu acho que são 30 anos para poder lutar É muita coisa Vamos tentar chegar lá Não, vamos tentar chegar lá O Chiruban O Chiruban O Chiruban O Chiruban O Chiruban O Chiruban É muita coisa Vamos construir mais 20 Fields 5 O Chiruban O Chiruban O Chiruban O Chiruban O Chiruban Ainda Não, estamos no limite de 40 O Chiruban Não é um limite na verdade Podemos construir nossas construções únicas também Poderíamos estar juntando dinheiro para isso Manifacto 100% muita coisa Trade Combining, good producer Good producer Good producer Good producer Good producer Hirling Flash on Reduction Muito bom Tem vacilo, um diplomata a mais Isso aqui, pides E o Prestige, Marsh Cancel Manpower Attriction Para os inimigos, também é muito bom Landcross Limit Modifier 10% e Maintain Modifier, menos 10% Isso também é bem interessante Universidade 5 a menos um curso de tecnologia Enfim, várias construções aqui Que eu deveria estar trabalhando Um curso de tecnologia Ok, ok Vocês Posto um alimento Ok, ok Vocês Mais um lugar que caiu Deixa pra cá Ok Se eu quiser Eu quero só isso Um lugar que não custa nada Quero que você Revolve o seu core Relisícios Tahará seria interessante Etiópia então seria mais interessante É Mas não, eu não quero Forçar Eu gostaria de forçar a conversão de religião Eu não tenho essa opção Aparentemente eu não tenho essa opção aqui Vamos ver Vamos ver a produção de cada província Vamos ver a produção de cada província Produção nula Nula Numa produção também Aqui É Mas é Mas é a capital Nos outros lugares aparentemente eu não tenho nenhuma produção interessante Grama Grama, grama, grama Grama Café Grama Se eu te mandar soltar a Etiópia É, vai anunciar seus pum de angel Então Soltar a Etiópia Os resultados São 25 pontos diplomáticos Isso não precisa saber Soltar a Etiópia Significa O que? Por que eu não consigo fazer eles Forçar a conversão de religião? Que legal Que legal isso Não sei se eu posso, o fato é, eu preciso de, eu preciso daqui, de dinheiros, eu quero um forre parecido, e além disso, eu quero que você revoque sua forra. Acho que o único lugar que faria sentido tomar é aqui, porque aqui é sumo, o resto, não, aqui também é só, xiuá, então eu quero xiuá também, ok, perdoem-me, e quero isso, isso aí, send me. Faz uma missão completa, 5 de prestígio, não forcei a conversão de religião, não gostaria de forçar, mas no tratado de paz com o comando, está acabando, e ele sim, eu irei forçar a conversão de religião agora, se é que ela ainda existe. A gente, reclamar as províncias de Valdevan, melhorar a nossa forma, Kyua, ah não, melhor, sacarei Kyua. Vou abrir para o plane, Zanzibar, ou Lindy, ou Zanzibar, você acabou de ganhar isso, né? Lindy, tem um belo big stacks, uma nova produção também, Lindy, Lindy, ou Zanzibar, onde fica Zanzibar? Onde fica Zanzibar? Meu deus, aqui em Sofal. Zanzibar. Onde fica Zanzibar? Zanzibar. 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 Gógamoia.mewater. É doido? Estou ficando a Jogamoia. Um pouco... Estão ficando doido. Por que para mim não é assim? Fato é, vamos abrir aqui também Vamos chamar nossos exércitos pra cá Temos um bom supply limit e vamos atacar Ah, também temos que se transformar nessa região em cor Ok Bom, eu vou fazer uma pequena pausa No próximo vídeo voltarei pra série Rejás por Rejás Muito obrigado por assistir e espero vê-los em breve Tchau, tchau